Meus amigos, hoje é dia 8 de janeiro de 2021, nós vamos ver nesse vídeo o novo canal pessoal do jornalista Alan de Santos. Não é o Terça Livre, é o canal pessoal do jornalista que está nos Estados Unidos. Alan de Santos, para nós brasileiros, ele deve ser considerado um herói, porque ele enfrentou sozinho toda essa bandidagem aí, a CPMI do Senado, o inquérito das fake news, aquele do Ângelo Coronel, que era o relator, os dois inquéritos, aqueles do fake news e dos atos antidemocráticos feitos pelo ditador lá do STF, Alexandre de Moraes. Ele enfrentou o STF sozinho, a Polícia Federal, todos os canais de esquerda, toda a mídia, o Felipe Neto, os Sleep Giants, o gabinete do ódio da Pepa e do Alexandre Frota e companhia, mais os antagonistas e etc. Então, ele disse, uma frase dele, que quem pensa que baixando a cabeça vai apanhar menos ou não vai apanhar, está equivocado. Então, abre aspas a ele, diz assim, desistir não é uma opção, fecha aspas, é uma frase dele. Então, pessoal, eu pediria a todos que se inscrevam nesse canal pessoal do Alan de Santos, que era do Terça Livre, porque um dia todos nós vamos saber de que lado está a verdade, a verdade que está sendo escondida e a versão dos fatos que a esquerda e a mídia estão impingindo na cabeça das pessoas, tudo é falso. Ele está na justiça para reaver o seu canal, não sei até quando vai levar isso, talvez ele consiga, talvez não, mas nós todos devemos reagir a isso, porque o Estado não faz nada, nós estamos sendo censurados, ninguém tem liberdade de opinião, só existe um lado, só existe uma verdade, só existe a verdade única, só um lado que tem direito a falar e a esquerda não deixa ninguém falar. Então, pessoal, esse canal Terça Livre, ele foi fechado pelo YouTube, a pedido, sabe-se lá de quem, mas alegando que eles publicavam fake news, que eles eram negacionistas sobre a vacina e o lockdown, e promoviam discurso de ódio e etc. Nada mais mentiroso que isso, nada mais, isso aí é uma alegação infundada só para, uma desculpa para tirar os conservadores, tirar a voz dos conservadores. O Terça Livre é uma empresa que emprega mais de 20 pessoas ali, dentre jornalistas, relatores, editores, TIs, estagiários, operadores, enfim, são pessoas que sustentam suas famílias com aquele dinheiro que ganham ali, que tem família para sustentar. Ali é o ganha-pão das pessoas que acabaram desonestamente fechando o canal por conta disso aí. Então, eu, por exemplo, que ajudo a manter o canal, que sou associado, desconto em cartão de crédito, uma pequena quantia por mês, e milhares de pessoas fazem isso, nós não podemos ser punidos por uma ditadura cruel, uma censura dos canais conservadores, só por culpa da esquerda, porque eles acham que a opinião deles, que são o dono único da verdade. Então, pessoal, eles sabem que o Terça Livre tinha o melhor conteúdo da internet, são pessoas altamente qualificadas, que sabem interpretar a ciência política, que sabem se manifestar, e isso incomoda os poderosos do Brasil, os poderosos do mundo e as big techs. Então, o Alan Santos saiu do Brasil, ele saiu pela porta da frente, ele saiu com passagem de volta, mostrando o passaporte, que a gente tem que mostrar o passaporte lá para a Polícia Federal, a Polícia Federal passa as pessoas que estão saindo do país lá no computador para ver se não tem pedido de prisão preventivo, coisa parecida. Ele não tinha nada disso, ele está respondendo um inquérito, dois inquéritos imbecil, incondicionais, né, ditatoriais, absurdos, os inquéritos mais absurdos do mundo, e ele não tinha nada que... ele foi trabalhar nos Estados Unidos, porque ele estava aqui, né, ameaçado. É mentira isso que a mídia inventa, que ele fugiu. Não, ele foi ameaçado de maior de três vezes, ele mostrou os boletins no canal, a polícia não conseguiu descobrir de onde partiam as ameaças, né, a família dele corria perigo, ele é casado, ele tem três filhinhos, três crianças, tendo uma menininha de dois aninhos que está com a doença degenerativa gravíssima e precisa de tratamento especializado. E lá nos Estados Unidos ele está tendo essa oportunidade. Então o banimento desse canal Terça Livre, das redes sociais, e o banimento do Twitter do jornalista Alan Santos, não visam o canal, não visam os conservadores diretamente, visam justamente o presidente da república, né, e todo o pessoal de direita, os canais de direita, eles visam atacar aquelas pessoas que dizem a verdade e que fazem com que eles corram o perigo de não voltar ao poder como eles querem. Então o ódio dessa gente não é contra o Terça Livre, não é contra eu, não é contra o senhor, contra a senhora, é contra todo mundo. Eles querem banir quem fala a verdade, né, e esse governo, eles são contra o governo, porque o governo não deixa eles roubar, não está liberando verbo para a imprensa, para os comunistas aí. E os deep state aí, o estado que está no poder, esse pessoal é que controla tudo. E a pandemia ajudou, né, ajudou muito a acontecer isso. O Alan Santos era um defensor do tratamento precoce, e eles diziam que isso aí era um discurso negacionista, né, ele não gostava do lockdown porque não tem resultado nenhum, e só arrebentou com a economia, isso é perigoso. Chamavam ele de negacionista, e então quando ele colocou no canal um discurso do ex-presidente Donald Trump, aí sim que a coisa foi classificada como discurso de ódio, porque a esquerda é inimiga mortal do presidente Trump. E quando ele mostrou então aqueles depoimentos de prisões, e pessoas envolvidas naquelas fraudes eleitorais, e aqueles mortos que votaram nos Estados Unidos, quando ele mostrou aquilo ali, imediatamente ele foi acusado de fake news, e aí sim contribuiu para que o canal desse fosse derrubado para sempre. Então, enfim, os verdadeiros responsáveis por tudo isso que está acontecendo, e por essa pandemia que está matando os brasileiros aqui, foram aqueles que politizaram a saúde, foi a esquerda, que querem ganhar muito dinheiro, o seu João Dória de São Paulo, governadores, que eu não vou dizer o nome aqui, de vários estados, prefeitos, que desviaram verbas, que cometeram verdadeiros genocídios do povo, esses sim são negacionistas dos medicamentos que poderiam ter evitado mortes, e nunca, jamais serão punidos. Isso que nós temos que ver, pessoal. Mas um jornalista que abre a boca para dizer a verdade, para apontar os criminosos, aí sim, esse tem que ser perseguido, e esse é inimigo do povo. Então, acordem, pessoa. O ódio não é só contra direitos conservadores, mas é contra a liberdade do país, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, e quem não concorda com a liberdade dos outros, desliga o canal, não escuta. Eu, por exemplo, tenho um canal aí que eu jamais, jamais vou ligá-lo. Eu não gosto da opinião deles, do que eles falam, eu simplesmente não assisto. Mas num país livre, todo mundo tem direito a se expressar. Se eu não quero ouvir a rádio tal, ou o canal tal, eu desligo. Mas tem gente que gosta de ouvir. Então, essa pluralidade de opiniões tem que existir. Então, não pode acontecer o que eles estão fazendo aí. O que eles estão fazendo? Preparando o caminho da esquerda para voltar ao poder em 2022. Até lá vai estar tudo preparado, para fraudar a urna, para botar toda a esquerda de volta. É isso que eles querem. Então, nós não podemos aceitar isso, pessoal. Por favor, se inscrevam no meu canal, é muito importante. Amanhã eu vou fazer um vídeo maravilhoso para mostrar para vocês algumas coisas, para o senhor, para o seu João, para a dona Maria, para o senhor que está aí, para conhecer a verdade. Hoje teve uma live maravilhosa do jornalista Lacombe, do jornalista Alan dos Santos e do filósofo Olavo de Carvalho, que esclareceram muitos pontos disso aqui que eu acabei de falar. do jornalista Lacombe, 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 Obrigado.